A sessão dessa quarta-feira foi quase toda dedicada a ouvir o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Anderson Gomes. Ele foi convocado após a confusão na Câmara de Vereadores nessa terça-feira, envolvendo o músico Diogo Soares, que partiu para cima do vereador João Marcos Luz, quando ele atrapalhou o discurso da representante do Conselho de Cultura. Precisou a intervenção dos seguranças. Os fazedores de cultura acusam a Prefeitura de não discutir com o Conselho a contratação por mais de R$ 205 mil da empresa Espetos Bar, de Sena Madureira. O grupo acredita que falta conhecimento técnico da contratada, que vai gerenciar R$ 4 milhões dos recursos da Lei Paulo Coelho para a Cultura. O presidente da Fundação Garibaldi Brasil informou que todos os documentos necessários foram apresentados pela Espeto Bar. Não havia motivos para não contratar. Nós pedimos todas as restidões, todas as documentações, a empresa apresentou e nós demos seguimento à contratação. Quanto ao fato de não ter disponibilizado os documentos da licitação e da contratação, o presidente da FCB disse que estava esperando um prazo de tramitação. O que não existe em norma nenhuma. Pelo contrário, quanto mais transparência, melhor. A documentação sempre teve à disposição de todos. Desde o momento que o CMPC é uma entidade máxima do município, faz parte de toda a Constituição Social, houve a solicitação. Não houve a disponibilidade ainda porque nós tínhamos recebido um ofício da empresa pela desistência, pedindo a desistência devido a toda a exposição negativa, embora todo o processo correu dentro da legalidade. Anderson confirmou que o contrato com a Espeto Bar foi revogado e nova licitação será realizada. Quanto à participação do Conselho de Cultura para essa contratação, falou que os recursos da lei Paulo Gustavo não faz essa exigência. Por isso, a FGB fez toda a contratação sozinha. Os vereadores de oposição fizeram vários questionamentos sobre o trâmite da contratação, que não respeitou critérios, prazos e não apresentou a capacidade técnica da empresa. Mas vão esperar a chegada do processo administrativo que gerou a contratação para poder fazer as denúncias, caso encontre alguma irregularidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho